Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e o Drops dessa semana traz promoções imperdíveis para os Estados Unidos, partindo entre novembro e dezembro de 2016 e com retorno até agosto de 2017. Vale lembrar que o mês de julho não participa dessa promoção. Rio de Janeiro para Miami está R$ 1.560,00 e São Paulo, Miami, Las Vegas, Nova York e Denver está R$ 1.428,00, então é bom ficar ligado e já reservar sua passagem aérea porque o preço está muito legal, vai ser comprando antecipado, esse preço é realmente imperdível, então é isso, espero que tenham gostado da dica de hoje que é os Estados Unidos e garanta logo sua viagem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, vou deixar o link aqui embaixo também da nossa camisa ou viajante e até o próximo vídeo, até a próxima dica. Valeu galera, um abraço! E aí